Bem, eu não preciso nem falar aqui o quanto é importante vocês gerenciarem as apostas de vocês, né? Saberem qual o método mais lucrativo, a liga mais lucrativa, saber se é o ROI, saber, enfim. Tudo o importante ali pra você conseguir melhorar seus resultados, entender o que tá dando certo, melhorar, entender o que tá dando errado, ajustar. E muita gente sofre, às vezes, porque tem que ficar alimentando planilha, esquece, não bota os dados lá, tem preguiça. Vamos resolver isso aqui pra vocês, tá? Você é usuário Betbox, então, você é usuário Betbox, vai ter isso resolvido agora, pras apostas de vocês, porque a gente conseguiu mais uma integração dentro da Betbox. Já tem algumas integrações, vou falar rapidamente aqui, e a gente tá trazendo mais essa integração. A integração como uma ferramenta que vai gerenciar as apostas de vocês, tranquilamente com um clique. Um clique, você vai conseguir sincronizar suas apostas da Betbox com essa ferramenta de gestão de apostas, e aí vai conseguir ver relatórios, vai conseguir ver um monte de coisa lá, e vai ter sua vida simplificada. Vai conseguir só, vai ter só que analisar os resultados e tentar melhorar. Vai ter sem desculpa agora pra não alimentar a planilha, pra não ver resultado, pra não saber como é que foi o mês, a semana, não tem mais essa. Bem, Betbox, White Label da Betfair, um espelho da Betfair, né, que traz as mesmas odds de back, delay, com uma comissão menor, e com algumas vantagens. Eu vou até trocar de tela aqui, pra gente explorar essas vantagens, tá? Betbox, ó, é uma exchange, e tem ferramentas de estatísticas aqui, já fiz vídeo sobre isso, sobre o MyStats, onde você consegue ali fazer filtros de jogos, né, análise de times, análise de ligas, tranquilo, pra quem é usuário da Betbox. Automação também, você consegue automatizar essas análises que você fez no MyStats, deixa tudo automático, colher uma odd, e o robô vai entrar pra vocês, tá? Pra essas funções, é preciso um saldo mínimo de 200 reais, né, uma banca, né, mínima de 200 reais, que você vai usar na casa, né, nenhuma mensalidade não, você vai usar isso na casa, mas precisa ter pelo menos isso pra liberar, ok? Já falei sobre a Betbox, sobre automação e sobre estatísticas em outros vídeos, eu vou deixar aqui embaixo, se você tá entrando nesse vídeo, é bom você assistir os anteriores, tá? E nesse a gente vai falar sobre esse botãozinho aqui, ó, Bet Central. Bet Central é mais um botãozinho que a gente tá incluindo aqui, pra reforçar a importância da gestão. A gestão é muito importante, e aqui na Bet Central eu vou explicar pra vocês como vocês vão conseguir, de maneira tranquila, trabalhar ali as apostas de vocês, tá? Essa função na Bet Central tá liberada pra todo mundo, todos os usuários, até mesmo quem não tem saldo, quem tem saldo inferior a 200 reais, tá liberado também. Pode ser que depois a gente vai alinhar com 200 reais também, mas por enquanto tá liberado pra todo mundo, eu acredito até que vai ficar por um bom tempo liberado pra todo mundo, tá? E eu vou explicar aqui as principais funções, e aí vai fazer sentido com os outros vídeos que você vai assistir, e vai fazer sentido mais ainda você ter uma conta na Betbox, tá? Aqui embaixo vai ter o link pra você ter a sua conta lá também. Vamos lá, Bet Central. O Bet Central é uma ferramenta aí fantástica, de alguns amigos nossos, e você pode analisar tudo lá, ou com o seu tempo, com um clique você vai conseguir sincronizar, e eu vou mostrar aqui como, e agora tá integrado aqui, beleza? Então, moral aí pra galera do Bet Central, que tá com a gente. Clicou aqui no Bet Central, assim como você clica em qualquer um, ele aparece, é porque eu já tô logado, tá? Geralmente aparece pra você logar, é o mesmo login da Betbox, mas como eu já botei pra salvar, já aparece aqui a minha tela, beleza? Esse é o dashboard principal, onde você vai conseguir aqui analisar tudo o que você precisa. O mais importante daqui é o seguinte, você tem que apertar em sincronizar dados, tá? Que aí ele vai atualizar tudo o que você fez em relação a apostas na Betbox, tudo o que você fez em relação a saques, a depósitos, tudo isso ele vai atualizar aqui, tá? Eu atualizei recentemente, mas vou explicar pra vocês. Clico aqui em sincronizar, ele diz qual foi a minha última sincronização aqui, qual foi a minha última que eu sincronizei. Foi 11 horas e 26 minutos, sei lá o que, já são meio-dia e 20, tem uma hora que eu sincronizei, e eu vou botar aqui pra sincronizar novamente. Eu não fiz nenhuma aposta nesse tempo, então vai aparecer uma mensagem dizendo exatamente que eu não fiz nenhuma aposta nesse tempo, e depois ele vai, não encontramos nenhuma aposta pra sincronizar, porque eu não fiz, mas tudo bem. Se sincronizasse, ele ia falar, sincronizado com sucesso, ele ia avançar, tá? O que que acontece? Logo que ele sincroniza, ele não deu nenhuma aposta nova, né? Que ele daria só as apostas novas. Vamos voltar aqui. A gente já consegue ver as apostas e os depósitos de saques que você teve. E aí, aqui embaixo do sincronizar. Vamos clicar em minhas apostas. Aqui, galera, já vou também já comentar com vocês. Aqui eu trouxe uma conta teste que eu tenho. Essa conta teste, pra quem assiste meus vídeos, vai ver que eu automatizei algumas listas. Lista de ambas marcas, lista de Over05. E fui modificando algumas coisas, testando algumas coisas. Botei um valor mínimo, 10 reais, só pra teste. Fiz ao vivo com vocês isso. Ao vivo não, né? Mas fiz com vocês isso. E aqui é o resultado disso, um pouco do resultado disso, tá? Então, por ser uma conta teste, por ser um valor baixo, vai servir pro nosso exemplo. Mas ignorem os números e tudo mais. Eu acho que até que tá negativo. Eu acho que não, tá negativo. Mas teste e foram jogos que o robô fez. Então, também nem vi todos aqui. A gente vai acabar vendo junto aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui são as últimas apostas. A gente tá em data FIFA, né? Vale a pena lembrar. Hoje é dia 21. Essas duas apostas aqui que foram feitas, ó. No dia 20, ó. Red. Pegou data FIFA. Pegou Jamaica. Pegou... Pegou segunda divisão do México, né? Tomou Red aqui. Veio de uma sequência de três greens antes. Enfim. Tem tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. E esse aqui é o Over05HT, que foi o último vídeo que eu gravei com vocês. Tá? Então, todas as apostas estão aqui. Você sincronizou, você foi na aposta e vai aparecer tudo aqui. Independente da estratégia. Aí você vai passando de página e vai vendo. É o resultado, né? Qual foi a sua odd, ó. Resultado. Qual foi a sua odd? Eu botei 1,50 nesse. Ele até pega o iniciozinho do jogo. Aqui você consegue ver um relatório um pouco mais detalhado. Foi o pré-jogo. Os times. Quem fez, tal. Sei lá o que. Horário, etc. Aqui do lado, ó. Você consegue... Vincular ou desvincular. Esse vincular e desvincular, a gente não consegue usar aqui. Porque aqui foi uma aposta... É... Panther, né? Podemos dizer assim. Mas, se você faz entradas e saídas, se você entra no jogo em back e sai em lay, ou ao contrário, ele aparece como uma coisa só. E aí você pode vincular e desvincular. Se você quiser desvincular o lay do back ali, a sua entrada e saída, você consegue clicar aqui e fazer isso. E aqui do lado, você consegue editar algumas coisas. Algumas coisas. Você não vai editar seu resultado. Não vai editar, né? Você vai editar algumas coisas que podem ser editadas. Por exemplo, você pode adicionar aqui uma consultoria. Aqui veio o nome... Meu nome porque é minha conta. Mas eu poderia adicionar... É... Um serviço de tips que eu tenho. Pra você conseguir controlar como é que tá seu serviço de tips. Bota ali, adiciona. É... Uma estratégia... Que você quer mudar. Reparem que não dá pra mudar algumas coisas, ó. GoHT, porque foi o mercado que eu entrei. Não dá pra mudar o que foi na Jamaica. Então, não dá pra forjar também. Aliás, porque isso aqui quem vai tá vendo é você. Então, se você forjar é porque, né? Você tá se enganando. É... Então, você consegue mudar. Consegue botar umas tags aqui de observações. Ah, teste. Eu posso botar uma tag chamada teste. Pra saber que aquele ali é um método que eu tô testando. Né? E aí, você vai ajustando. Tá? Isso é o principal que você tem pra fazer. Detalhe. Tudo isso aqui foi migrado, ó. Várias páginas. Só eu apertando sincronizar dados. Ok? Aqui eu posso ver também meus depósitos e meus saques. Então, aqui é onde você vai trabalhar mais. É... Aqui tem umas apostas do dia, ó. Resultado diário. Eu posso escolher o calendário, mas... Enfim, tá aqui. É... Hoje eu não fiz nenhuma aposta ainda. Falando em calendário, é legal isso aqui, ó. Reparem. Ó, tem muita coisa vermelha, tá? Teste. Eu não tô escondendo de ninguém. É teste que eu tô fazendo lá com as estratégias. Tem muita coisa em Red. Mas aqui ele diz quantas apostas foram feitas e o meu percentual aqui na banca. Ó. Esse aqui foi ontem, é da data FIFA, né? Antes de ontem e tal. Dia 20, 19, 18. Ou seja, ele fica agrupado por dia. Quantas apostas você fez, você consegue ver aqui no calendário. Se você passar pro lado, você tem também algumas apostas, ó. Se você conta teste aqui, eu fiz duas apostas aqui. Comecei a trabalhar mais ela com vocês em março, né? É... Então aqui tem os resultados. Isso aqui foi basicamente ambas marcas que a gente trabalhou. Esse, esse aqui. E depois o V05HT. O importante é que você vai conseguir ver o relatório por lista, por calendário. Se você clicar, vai aparecer ele destrinchado aquele dia. Como foi aquele dia, tudo mais. Que apostas você fez naquele dia. Sua banca, sua ordem média, tudo daquele dia. Então, bem bacana. E aqui embaixo você consegue ver alguns relatórios sobre método. Aqui é basicamente pra teste, tá? Eu não tenho nenhum método aqui salvo. Eu vou mostrar depois como é que vocês fazem, tá? Relatórios sobre métodos. Relatórios sobre esportes. Ah, quero saber só sobre futebol, porque eu aposto também em basquete. Em galgos. Mercados. Porque você quer saber o seu relatório só de V05, mas também tem estratégias de ambas marcas. Né? Por estratégia. Por locais. Por ligas. Por consultorias. No caso que eu marquei lá. Que eu podia escolher um tipster, né? Eu posso botar vários chips e ficar seguindo eles e fazer um relatório. Pre-live e ao vivo. Você escolhe também. Se usa pós-pre-live e ao vivo. Você quer ver o resultado, o relatório diferente de cada uma delas. Por odd. Deixa eu ver por odd aqui o que que aparece. Ó. Aparece o relatório aqui. Basicamente eu tava entrando em odds até 2, né? No ambas marcas eu tava entrando em odds 1,90. No over05 eu tava entrando na casa de 1,50. Por isso que tá até aqui, ó. 1,50 ou 1,90. Ó. Te dá os relatórios todos aqui que vocês fizeram. Quantas apostas foram feitas em tal odd. Quantas em tal odd. Tudo aqui direitinho, galera. Tudo aqui direitinho. Então, tem relatórios por clube também, ó. Por clube. Tá? Então vamos lá. Aqui na movimentação, onde eu tô passando aqui, você vai ver as apostas no geral. Aqui você consegue ver relatórios filtrados por alguma coisa que você queira. E aqui é o calendário. Beleza? É importante pra você filtrar os relatórios, você ter isso organizado, né? Suas consultorias, suas estratégias, seus locais, esportes. Tudo certinho. Algumas coisas não mudam. Esportes, por exemplo. Mercados. Já é pronto. Mas o método, a estratégia, as consultorias, você pode editar. Então é importante. Onde você faz isso? Aqui em configurações. Ó. Configurações. Aqui é basicamente onde você vai mexer pra poder gerar relatórios. Pra poder fazer todas as outras coisas aqui do lado. Métodos, que é onde eu não criei. Por isso que quando eu entrei ali do lado, não apareceu nada. Eu posso vir aqui, ó. Em novo método e adicionar. Aí ele me pede aqui algumas coisas, ó. A quantidade de apostas que eu vou fazer nesse método. Vou testar o método por quantidade de apostas ou por data? Vou ficar seis meses testando ou por mil apostas, por exemplo? Fazer em futebol? O que eu vou fazer e tal? Algum time específico? E aí eu salvo. Então eu posso, por exemplo, já que eu estou testando. Agrupar isso aqui dentro de um método. E aí, vamos voltar aqui. Você pode também montar uma estratégia. Depois. A estratégia basicamente aqui seria como estiver validado, né? Você vai validar aqui. Vai botar aqui em futebol e o nome da estratégia. Basicamente, os testes vão ficar em método. Você pode montar a sua stake. Você vai botar lá qual é a sua stake padrão. Para poder calcular. Vai calcular pelo valor ou por percentual. Aí é só você editar aqui, ó. E preencher. Então aqui em configurações, você vai organizar a casa. Para poder depois facilitar. Ter a vida facilitada gerando relatórios. E sincronizando. De dia por dia, né? Sempre que você fizer uma aposta nova. Ou você for consultar alguma coisa. Aperta aqui em sincronizar. Para ter certeza que aquela aposta entrou aqui. Bem, você pode botar tags, né? Você pode fazer algumas outras configurações. Tem tutoriais aqui. Para você assistir. Feito pela própria equipe do BetCentrum. E integração. Porque tudo isso que eu estou falando aqui. Também pode ser feito pelo celular. Eu estou fazendo pelo computador. Porque é mais prático para mim. Eu estou gravando. Mas vocês podem acessar pelo celular. Tranquilamente. Acessando lá a Betbox. No menuzinho lateral. Vocês vão botar a BetCentrum. E vai cair aqui. Na versão mobile, tá? Está até aqui, ó. Mas você... Não sei se você precisa baixar. Acredito que só apertando lá. Como isso aqui está dentro do Betbox. Só apertando lá. Você já vai conseguir entrar. Vou até fazer esse teste também depois. Tá? Então essa aqui é cara, ó. Você está dentro da Betbox. Mas tem essa integração. Você nem precisa sair da Betbox. Você vem aqui no Exchange. Faz suas apostas. Vem aqui no status. Para poder gerar seus jogos. Fazer suas análises. E automatizar alguma coisa. E depois você confere aqui no BetCentrum. Olha como é que a gente está integrando. Integrando tudo. E não é a sua aposta. A gente não quer só que o cara aposte e aposte. Não. Tem que ter gestão. Pode ser aposta automática. Pode ser aposta manual. Posso gerar relatórios. Posso gerar lista de jogos. Tudo dentro de uma plataforma onde você vai apostar com as odds ótimas da Betfair. E a comissão baixa e tudo mais. Então está crescendo. Estamos trazendo coisas aqui. E vamos trazer mais. Tá? Deixa eu voltar aqui. Esse vídeo que eu trouxe aqui sobre o BetCentrum. Principalmente hoje. Esse tutorial já foi feito para automação. Já foi feito para estatística. Já foi feito para explicar a Betbox. Eu vou deixar todos aqui. Inclusive o link para você botar a conta na Betbox. Como eu disse. Gratuito. Você tem sua conta. Você vai conseguir acessar o BetCentrum. E você apertou um botão. Você vai sincronizar os dados. Isso é uma evolução fantástica. Para acabar com as planilhas. E você vai conseguir controlar e ver relatórios. E certamente você vai conseguir ver o que está funcionando para você. E o que não está. Por gráficos. Por análise ali que você vai ter. E vai conseguir melhorar também. Ou for do seu interesse. Mas com certeza é. Para conseguir focar só naquilo que está dando certo. Enfim. Essa gestão ajuda muito isso. Estava devendo esse tutorial para vocês. BetCentrum já está lá mais ou menos uma semana. E faltou gravar aqui para vocês. Estou gravando agora. A galera que já está usando. Comenta para mim aqui. Se está usando. Está gostando. Se já usava antes. Se está usando agora só na Betbox. E quem não gostava. Quem não tinha usado. E estava esperando um tutorial. Está aí o tutorial. É bem simples. Então usem. Usem sim. Criem a conta na Betbox. Usem BetCentrum. Para vocês poderem gerenciar tudo. Certo? Então mais uma integração aí. Em breve mais novidades. Mais vídeos e tutoriais como esse. Estamos crescendo bem aí. Contamos aí com a moral de vocês. Nesse projeto da Betbox. Certo galera. Abração. Valeu.